Bom dia pessoal, meu nome é Arthur e você está no canal Liberdade Sem Fronteiras. Saí da detenção, fiquei detido ontem das 11 da manhã até a manhã de noite e 20, fiquei enchendo papel, assinando papel, um monte de coisa, perreco do caralho. Beleza, me liberaram com uma porra de um documento aqui que eu acho que não serve pra nada, mas tudo bem. Pelo menos acho que vai servir pra rechear minha bike, porque os caras mandaram eu ir lá hoje, na anaduana, com esse papel, pra pegar minha bicicleta. O anjo, não, o Antony, foi mandado pra Tuxla, tipo, está uns 150km daqui, foi pra frente, graças a Deus, adiantou bastante do lado dele. Um detalhe, venezuelano aqui no México, ele tem praticamente como se tivesse passaporte, entendeu? Passe livre, pode andar pra onde quiser. Vai ter uma incomodação, vai, mas ele não vai ser regressado, ele vai sempre pra frente. O venezuelano nunca vai ser regressado. Então, assim, a notícia é boa pra eles, né? Pra mim, isso é irrelevante. Lógico, do ponto de vista que eu vi que meu amigo tá se dando bem, é maravilhoso. Mas, pra mim mesmo, não muda porra nenhuma. Então, o review da detenção é o seguinte, fui detido, fiquei lá no barracão lá, até umas... Rapaz, eu acho que eu fiquei lá até umas nove e meia, dez horas, viu, véi? Não, saí antes, acho que era oito horas da noite, olha que eu saí de lá. E aí me chamaram, botaram eu na van, aí tinha ganês, tinha uns caras do Sudão, tinha... Vixe, mano, tinha gente todo que tem lugar, véi. Todas as nacionalidades esquisitas pra eles aqui, tinha gente lá. E pra eles é que é esquisito, um brasileiro, não é normal, entendeu? Aí mandaram eu pro serviço de migração, aí tira cadastro do tênis, tira cadastro da bermuda, tira cinto, tira calça, aí eu toco a bermuda por baixo, né? Mas, mesmo assim, foi bem complicadinho. Aí, beleza, me revistaram lá e tal, não acharam nada, claro, né? Aí ele pediu pra eu tirar a palmilha do tênis, mano. Eu tinha 500 pesos debaixo da palmilha, tá ligado? Falei, carai, perdi 500 pesos, puta que mal, né? Aí ele tinha perguntado pra mim já se tinha alguma coisa, eu falei que não, entendeu? Então eu peguei, falou pra eu tirar o tênis e tal, eu fui tirar a palmilha e falei pra ele assim, ó. Eu tenho 500 pesos aqui, desculpa eu não ter falado antes. Ele falou, não, eu te entendo, eu te entendo, normal, relaxa. Aí, só que eu pensei assim, já era, né? Peguei e botei lá junto com as minhas coisas e tal, dentro da mochila. Aí, tipo assim, eu tinha 200 pesos na carteira e 500 dentro do tênis. Aí, nisso aí, a gente ficou lá, esperando pra tirar foto. Tinha um montão de chinês, tinha uns 15 chinês antes da gente. Pra tirar foto. Aí, foi lá, tiramos foto. Os chinês todos atrapalhados, coitado. Eles estão atrapalhados, não tem porra nenhuma, não tem ninguém, não tem nada, não. Pessoal, os agentes lá da imigração, pelo menos, ali os caras foram muito gente bofandense, entendeu, velho? Tudo bem que deram uma canseira, mas assim, os caras ganham morado, tá ligado? Não ficava botando pânico, não ficava botando terror, igual os caras que ficam, entendeu? A polícia gosta de ficar botando terror em você, mano. Entendeu? A polícia aqui adora isso, mano. Fica botando terror em você, te botando em pânico, entendeu? É que, mano, você já vem sabendo, você sabe que é caô, entendeu? Você já sabe que é caô desse cara, que esse cara não vai fazer porra nenhuma. Tipo assim, ou te regressa ou porra, você não vai preso, entendeu? Você não tá, não é um crime, porra, você não tá roubando alguém, tá ligado? Aí, aí assim, vamos pra lá, tirar uma foto e tal. Aí, daqui a pouco, mandaram a gente pra um negócio que é tipo um refeitório, entendeu? Ficar esperando lá. Eu peguei e deitei lá no banco do refeitório e dormi, mano. Cansadão, velho. Aí, peguei e dormi lá no banco do refeitório mesmo. Daqui a pouco, o cara entrou batendo uma lata lá, uma panela, sabe que porra que era? Desperta, desperta, desperta. Tava todo mundo dormindo, não era sério não. Acho que eu deitei pra dormir ali, a galera olhou e falou, rapaz, eu vou nessa, viu? Aí todo mundo deitou pra dormir. Aí o cara batendo lá, desperta, desperta, desperta. Aí nós acordamos e aí ele pegou um cachorro falejador, passou o cachorro nas malas tudo e tal. Aí ficou procurando, procurando. Falei, mano, não tem nada, se quiser olhar. Aí ele fica mexendo assim no onde vai o cordão da calça, ele fica passando a mão assim, tá ligado? Apertando pra ver se tem alguma coisa. Se tem dinheiro, se tem alguma coisa. Tinha um menino lá que tava com tipo 1.500 pesos dentro da onde vai o cordão da calça, tá ligado? Aí o policial escatou, mas aí não tomou dele, só deixou que nem o meu lá. Eu falei que não tinha dinheiro, depois tinha, é normal. Aí, é... Fazer uma fila. Eles gostam de fila aqui, viu, velho? Nossa senhora. Fila não é coisa só de brasileiro não, povo que adora uma fila, velho. Aí mandou a gente fazer uma fila. Aí ele foi cantando os nomes. Aí quem ia passando, ele ia lá e pedia pra assinar. Três papéis lá. Três papéis é igual. Que eu... Esse que eu li. Vou até deixar aqui, ó. Vou botar no vídeo aqui. Quem tiver interesse, eu vou subir esse papel no... No Google Drive, sei lá, em algum lugar aí, pra vocês verem. Aí eu subo na... Não, tá lá no Twitter, pronto. Tá lá no meu Twitter. Vou colocar o link da postagem aqui. E aí você consegue ver os papéis lá. Aí... Vou deixar lá no meu Twitter. O link aí, quem tiver interesse. Pelo que eu entendo de espanhol, que é muito fofo. O papéis não quer dizer nada. Nada. Tipo assim, você tem que se regularizar no país. Oh, novidade. Porque eu tinha que tentar aqui legalizar. Eu sei que eu tô errado. Não entrei sem querer. Tipo, eu tava passando na rua. Ô, México. Pulei pra dentro. Não, porra. Eu vim pra cá sabendo que é legal assim, entendeu? Não é como o venezuelano que ganha um salvo conduto. Aí sim, ele pode ir pra um país todinho. Se ele quiser pegar um busão de linha, um avião, ele pega, mano. Entendeu? Se tiver dinheiro pra isso, claro. Ele pega e vai de boa. Ninguém pode nem encher o saco dele, mano. Ele só com... Mano, não dá dó do venezuelano. Hoje eu deixarei, tipo, um papel bocicado, mano. Papel bem bosta. Ele tem que ir na non-house, mano. Aí beleza. Aí liberaram a gente. Meia-noite e vinte. Saí lá fora. Pou o running room, mano. Pessoal, tipo, uma barraquinha. O cara vendendo... O Miojo, o cara estourou, mano. O cara estourou com a gente ali. Porque nós estamos presos de umas 40 pessoas, mano. Não é como detido. Preso não, né? Se eu falar que eu fui preso, o cara custou 10 anos de cadeia, né? Então, nós estamos detidos de umas 40 pessoas. E aí... E aí, como um solto, o cara do Miojo estourou, mano. Aí os caras estavam alugando habitação. Quarto de hotel. Eu não sei se é compartilhado, se é privado, porque é. Só que 170 pesos, mano. Porra, velho. Eu não sei quanto... Eu nem parei pra ver quanto que é o peso em real. Porque eu tinha a Catzalis, eu troquei pra peso. Então, eu não sei a proporção exata de real pra peso. Porque o dinheiro que eu tinha em Catzalis, eu troquei todo pra peso. Daí... Eu vou até... Depois eu tenho que fazer transferência do WCN, eu vou comparar melhor. Porque aí eu vou ter a proporção exata, né? De real pra peso. Porque você passa por causa de câmbio, é 10% pra cá, 10% pra lá, pronto. Você já perdeu a porra da proporção. Enfim, aí... Teve uma galera que tava comigo, o pessoal de Gana. Foi pro hotel. Outra galera pegou um táxi. Ah, mano, eu tava ali, velho. Rapaz, eu vi uma galera dormindo ali na rua, assim, ó. Peguei minha mochila, botei ali, deitei o papo, dormi, velho. Dormi do jeito que eu tava, deitei dormindo no meio da rua, no meio da rua não, na calçada, né? Junto com a galera ali, que tinha gente com barraca e tal. Mas eu dormi lá na calçada mesmo, foda-se. Aí, irmão, já tô fudido, velho. Já tô fudido, entendeu? O meu dinheiro eles devolveram, mano. Eles devolveram o meu dinheiro. Aí eu peguei e enfiei os 500 pesos dentro do tênis de novo. Essa bota aqui que eu tô usando. E enfiei debaixo da palmilha de novo, mas moqueado, assim. Fui no cantinho onde ninguém tava vendo e tal. Fui lá e coloquei o dinheiro. Eu só coloco o dinheiro e tiro assim. Ou se eu vou no banheiro. Ou se eu tô num lugar que eu não tô vendo ninguém, não tem nem câmera, mano. Aí eu coloco e tiro o dinheiro daqui. De resto, mano, agora, por exemplo, no meio do covão. De jeito nenhum. Aí eu peguei e dormi ali, mano. Então esse aí é o review da detenção. Quando você for detido aí, você já sabe o que você vai esperar. Se você for brasileiro, você vai ser regressado pra Tapachula. Não interessa aonde no México que você esteja. Você pode estar na beirinha da fronteira, mano. Os caras vão te regressar pra Tapachula, velho. O menino lá, como que chama? É Crequiva? É Crequiva o nome dele. É o menino do Paraná. Ele tava subindo de busão. Aí... Lá em... Como é que é o nome? Ele é... Lá em Veracruz. Ele pegou a labeixa e... Mano, ele tava a 40 km de cidade várias. Os caras regressaram ele. Não sei que porra que deu que ele não foi pra Tapachula, viu? Ele tá no meio do país. Eu acho que ele tá em... Puta, esqueci o nome da cidade que ele tá, mano. Mas ele tá no meio do país. Ele não voltou aqui pra baixo, não. Ele tá no meio do país ainda. Deu uma sorte do caralho. Deu uma sorte. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu não assisti o vídeo dele. Eu não tô conseguindo assistir nada. Eu só ouvi falar porque um inscrito me mandou mensagem. Falou, ah, eu creio que foi regressado e tal. Porque eu fico sabendo das coisas sim, mano. Aqui não tem Wi-Fi, velho. É muito difícil o Wi-Fi aqui. Daí eu tô sabendo disso aí, entendeu? E... Bom, eu fui regressado ontem pra Tapachula, beleza? Que eu tava perto, tava em Rusla. É... Eu vou procurar aqui se achar uma camisa de time. Ou seja, os caras aqui gostam bastante de baseball, mano. Os caras gostam bastante de baseball. Eu vou pegar um time aqui que os caras gostam mais. Eu vi os três polícias ontem. Um com... Com a capinha de celular do New York Yankees. O outro com... Tipo um chaveiro do New York Yankees. Também acho que é o time que eles mais gostam, né? Pelo menos que a polícia mais gosta. Eu boto o negócio do New York Yankees. Eu tombo com os caras da... Das máfia. Aí eu tô fudido, né? Os caras... É tipo Corinthians e Palmeiras aí do Brasil, né? Mas aí... Aí eu vou ser linchado. É tipo você tá com a camisa da Mancha Verde na Itaquera, tá ligado? Você tá fudido, mano. É... Eu tô pensando se eu vou fazer isso ou não. Ah, eu acho que vou, mano. Eu vou meter uma barreta aqui. Vou voltar a ter 20 anos de idade. Se eu meter uma barreta aqui, eu fico com cara de moleque. Eu vou ver se eu comprar umas camisetas de time aí. Minha blusa de frio eu doei. Passei na igreja ali agora. Queria fazer uma oração. Passei na igreja ali. Doei minha blusa de frio. Doei uma calça. E doei uma outra camisa que parecia... É uma gandola que eu tava usando por cima. Eu doei. Mano, é muita roupa, velho. Aqui, mano. Vou falar bem real pra você, velho. Aqui não chove, beleza? É muito difícil chover. Nessa época do ano é praticamente impossível chover, mano. É mais fácil passar o Cometa Rally três vezes no mesmo dia do que chover aqui. Beleza? Então, assim... Eu doei umas roupas porque minha bolsa é pequena. Minha bolsa é pequena. Então, é... Eu doei umas roupas. Eu vou comprar essas roupas aí. E vou seguir assim, mano. Eu... Velho, agora eu tô cagando. Pra banho, pra essa... Se der pra tomar banho, eu tomo. Se não der, eu não tomo. E eu vou assim, mano. Eu vou assim. E é o seguinte, mano. Todas as construções que eu ver, que pode ser de governo, eu vou me tacar pra dentro do mato. Eu vou atravessar pelo mato, velho. Ah, mas é terra do fulano, irmão. Se me der um tiro aqui, eu só tenho que me matar, né? Pelo amor de Deus. Se eu vou dar a tirar, é que eu atiro na cabeça. Só tenho que me matar. E se morrer... Paciência. É a vida. É o risco. Né? Não tô querendo, não. Mas se acontecer, paciência. Né? Eu tô pedindo muito a Deus proteção, ajuda. É... Pra continuar essa viagem, pra terminar ela, né? E eu peço muito a Deus. Porque assim, ó. É... Toda salvação, toda meta que a gente atinge, na verdade, ela é imerecida, entendeu? A gente tá vivo. A gente tá com saúde. Já é merecido. Já é uma demonstração de misericórdia divina tremenda. Né? É... Não sei quem é católico aí, mas sim, tá acostumado a assistir missa. Então a parte que o padre fala assim. Não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E é isso, sabe? Eu não sou digno. Isso aqui. Eu não sou digno de vocês. Eu sou um pecador como qualquer outro, velho. Obrigado. A única diferença é que assim... Eu tô tentando fazer uma coisa que pra mim a vida vai ser bom. E... Quem quiser fazer, vai... Vai pelo menos vai ver onde que eu errei. Porque eu... Mesmo que eu não tenha muitos acertos, vai ver onde que eu errei. Se eu não conseguir, mano... Beleza. Eu tentei. Mas... Eu tô buscando uma condição de vida melhor pra mim, né? Como todos vocês e como todo mundo aqui. E é isso, sabe? É... Eu não sou digno da ajuda de Deus. Eu não sou digno da misericórdia de Deus. Mas se ele dizer uma só palavra, eu vou ser salvo. Que bom. É isso, pessoal. É... O review da detenção tá aí. Quem diria? Ah! Beleza. Dos riscos aqui no México, esse é o menor, tá? Aqui é muito arriscado. Muito arriscado. Não tem noção, velho. Como que é arriscado. A gente fala assim... O pessoal pensa que é brincadeira. Não é, mano. Aqui é foda. Esse lugar aqui, dependendo da situação que você tiver, mano. Isso aqui pode se tornar um inferno na terra, cara. Bandidade do Brasil. Não é nada perto da bandidade daqui, mano. Nada. É batedor de carteira, mano. Vai por mim. Batedor de carteira. Perto da bandidade daqui. Eu, graças a Deus, não tombei com os bandidos daqui. Mas, mano. Se trombar, você tá fudido. Se trombar com os bandidos daqui, você tá fudido. O exército daqui não tem estrutura pra feitar os caras, mano. É cara que tem carro blindado. É munição anti-carro, entendeu? É... Procura blindagem de 50, 100 milímetros. Não é brincadeira. Aqui os caras embaçados pra caralho. Bom. Não quero falar desse tipo de gente, né? Vamos seguir nossa vida aí, nossa viagem. Então, agora é... Descer aqui a Avenida 8 Sur aqui. Vou procurar uma loja de roupa. Não sei se eu desço, se eu subo. Que porra que eu faço. É... Não queria ficar muito celular na mão, mas... Já tô. Se não for assim, não tem outro jeito de eu filmar. E é isso. Eu vou procurar uma loja de roupa aqui. Vou tentar adiantar meu lado aí. Beleza, pessoal? Vamos ver. Se eu chegar lá em Rússia, eu gravo outro vídeo aí. Mando um salve pra vocês aí. Beleza? Vamos juntos, rapaziada. Valeu.